Tá dando pra ler ali, pessoal? Caminhoneiro, o Brasil precisa de você. É, o mundo dá volta, pessoal. Em 2018, éramos nós que precisávamos do apoio da população brasileira. E a maioria nos virou as costas. Agora, com essa pandemia de coronavírus, o Brasil precisa da gente. Mas nós estamos aqui, viu, Brasil? Nós estamos aqui e a gente não guarda rancor, não. Até porque a gente precisa de pagar nossas contas. Mas como nós queríamos estar em casa com nossas esposas e filhos. Mas hoje o Brasil precisa de nós. Isso aí serve pra você que acha que é melhor que todo mundo, ó. Que a roda gigante, ela não gira. Tá aí a prova, ó. Há dois anos atrás, em 2018. Na paralisação dos caminhoneiros, a gente precisou da população brasileira. E a maioria nos virou as costas. E hoje eu tô aqui, ó, na rodovia Anhanguera, uma das mais movimentadas do estado de São Paulo. Já passei por cinco painéis luminosos. E todos eles com a mesma frase. Caminhoneiro, o Brasil precisa de você. No momento que vocês virou as costas pra nós. Agora nós estamos aqui rodando por todos aqueles que necessitam da nossa ajuda. Um abraço aí. Fica todos com Deus. E com fé em Deus vamos vencer essa epidemia de coronavírus. E vamos cantar o hino da vitória. Tchau.